Boa noite meus amigos da ufologia, sejam todos bem-vindos para mais um programa MacTube Cósmico comigo Leandro Medeiros do canal MacTube e também aqui da TV Galáctica esse vídeo de hoje, o programa de hoje né, será um tema bem polêmico um tema que veio a minha mente para trazer para vocês no dia de hoje dentro de um grupo que foi adicionado ontem à noite pela Val Val é uma amiga que já acompanha meu trabalho há algum tempo também é ex-evangélica, assim como eu e está introduzida aí no Despertar da Consciência trabalhando para ajudar aos irmãos e irmãs terem um pouco mais de lucidez dentro da sua capacidade, dentro da humildade, da simplicidade né para quebrarmos alguns paradigmas e ir lá dentro desse grupo interessante que eu achei até de me manter nesse grupo que muitas pessoas me pedem né, para entrar em grupos eu falei, gente não tenho tempo para grupos porque estou passando por uma situação que não estou tendo tempo para isso de ficar respondendo e acompanhando e eu me sinto nessa necessidade de responder tudo a todos, assim como eu faço em todas as redes sociais mas aí uma das mensagens que foram colocadas hoje foi por um pastor que está participando também desse grupo, eu achei a pergunta dele bem interessante ele me perguntou diretamente qual era a minha visão em relação aos extraterrestres na igreja não diretamente os extraterrestres na igreja, a pergunta dele na verdade foi sobre aquelas entidades que se manifestam quando há algum culto principalmente dessas igrejas peterpostais e aquele ser se entorta todo, uns ficam rangendo os dentes com certeza, para grande parte que é da doutrina cristã evangélica consideram esses espíritos, essas entidades, demônios né, mas não é bem assim então o título do programa de hoje será Os Extraterrestres nas Igrejas eu tenho um pouco para passar para vocês dentro da minha experiência e entendimento ao longo dos, vamos dizer, 20 anos que eu fiquei dentro da religião somente dentro dela, baseado na Bíblia que tem a sua importância, a Bíblia tem a sua importância apesar de sabermos da manipulação mas não podemos descartar o contexto e a importância do que está registrado ali no livro logicamente que muitas coisas nós temos que pensarmos mais racionalmente mesmo falando de espiritualidade, temos que ter racionalidade e muitas dessas pessoas que estão dentro do movimento PT Apostal acreditam que os seres extraterrestres seriam os famosos anjos caídos seriam os extraterrestres os anjos caídos? o que a gente pode pensar a respeito do que, o que são os extraterrestres o conceito extraterrestre se você partir da primícia que a palavra extraterrestre está direcionada a algo fora da terra isso vai englobar várias manifestações de seres tanto físicos tridimensionais de outros planetas quanto na questão que estejam se manifestando aqui na nossa interagindo na nossa dimensão mas são de uma frequência diferenciada e é lá sim que se encontram grande parte dos seres extraterrestres logo, esses seres extraterrestres sim que se manifestam nas igrejas eles são esses chamados demônios? não, não são os chamados, não são esses demônios os seres extraterrestres eles, quando tem algum tipo de manifestação deles dentro das religiões está mais ligado com aquele conceito de incorporação para passar uma mensagem assim como você vê nas casas de Umbanda de Candomblé entre outras linhas que muitas das vezes o espírito se diz ali por exemplo um vovô, uma vovó ou um preto velho que eu estou querendo dizer e na verdade é um ser extraterrestre e onde abriu a minha cabeça em relação a essa ideia foi um vídeo que eu assisti um tempo atrás do próprio professor Laércio Fonseca aonde ele tinha contato com o Ray e eu acho que foi o Laércio Fonseca eu tenho quase certeza que foi ele sim ele tem bastante tempo para assistir mas é interessante o que ele passou e eu também entrevistei depois mas deixa eu contar esse do Laércio primeiro o Laércio falou que tinha contato com esse ser e passou um tempo ele não teve mais contato ele marcou com o Laércio um encontro numa praia e chegando nessa praia ou nesse local que eu não lembro bem o certo mas vocês vão entender o contexto histórico esse ser estava numa roda de Umbanda eles estavam fazendo um trabalho ali e ele mediunicamente via que o ser estava se passando por vovô ele falou assim por que esse extraterrestre está agachado como se fosse um velhinho ele quando olhou o Laércio ele se assustou dispassou saiu de perto e levantou ele falou ué você não estava ali como um velhinho agora o que você está fazendo agora em pé não aqui para eu poder passar a minha mensagem eu tenho que me manifestar dessa forma porque é assim que eles entendem e com você que sabe quem eu sou eu me manifesto dessa forma e eu analisando isso também posso tirar o conceito que a entidade também precisa ser um extraterrestre mas é mais para você entender que isso é muito comum esses seres estarem introduzidos em igrejas em qualquer religião melhor dizendo não só a afro não só a cristã que a gente conhece aí entre outras existe negativo dentro da igreja? existem muitos seres negativos dentro da igreja principalmente essas igrejas que você vê trabalhando a salvação através da prosperidade porque ali você não vê nenhum tipo de iluminação de santificação dentro da espiritualidade as pessoas quando estão com a cabeça dentro desse segmento dizendo que eu respeito aqui eu estou dizendo por um ex eu estou dando a palavra de um ex-membro de uma igreja eu via que ali é uma limitação que muitas das vezes você acha que é culpa pessoalmente do pastor mas o pastor está sendo induzido por um ser que está por trás dele muitas das vezes se passando por luz e não sendo de luz porque o interesse desses seres fazendo esse tipo de manipulação na igreja é se alimentar do que? é da ganância é da inveja é da luxúria é tudo aquilo que alimenta o ego e isso vai totalmente ao contrário da verdadeira espiritualidade desse movimento de transição planetária de consciência de expansão de consciência que é tão pregado agora nesses últimos tempos e há essa manipulação desses seres negativos dentro das igrejas principalmente essas que ficam de berros ou essas outras igrejas que só falam em dinheiro aquela velha história que é bem famosa com certeza vocês conhecem o dar o desce é bem assim quem está por trás disso são os seres do comando draconiano negativo eles comandam todas essas seitas que trabalham com sangue com dinheiro vocês podem reparar que grande parte das pessoas que estão nesses movimentos evangélicos que trabalham somente nessas igrejas que eu não vou citar o nome a prosperidade eles não são prósperos aqueles testemunhos que vocês veem na televisão de pessoas dizendo que conseguiram casa que conseguiram carro que obtiveram sucesso que foram curados na verdade aquilo ali é menos de 0,001% da verdade porque muitos são até ajudados pelos próprios pastores e bispos dessas igrejas controlados por esses seres reptilianos e draconianos entre outros estou dizendo aqui os mais famosos para dar o nome aos burros como a gente chama aqui e na verdade o verdadeiro interesse a verdadeira salvação é deixado de lado tá nesses cultos e seitas que você também observa dentro das culturas africanas de matar animais sacrifícios de sangue ele também está ligado a esses seres negativos seres de luz não se alimentam de dor de medo e sofrimento tá tudo aquilo que é imposto para vocês como é única e exclusivamente a palavra de Deus por exemplo aquela época ditatorial que teve no Velho Testamento aquela manipulação ali devu quantos anos aquele ser conhecido como Jeová que é pra mim um dos maiores extraterrestres manipuladores da história que até hoje nos bastidores colocas um contra o outro e fica dos bastidores rindo juntamente com esse comando que ele é o coordenador desse comando draconiano que já está imperando aqui há muito tempo e o que seria falar as línguas dos anjos extraterrestres eles estariam ligados em falar essas línguas enroladas sim muitas pessoas que estão ali dentro das igrejas acham que estão recebendo o Espírito Santo e na verdade são entidades extraterrestres estão ali manifestas nas pessoas estou dizendo que esses seres sejam ruins esses que eu falo do Espírito Santo mas é simplesmente mais uma forma de contato eu acredito dentro da minha concepção por ter passado pelo movimento pt costal também que não há necessidade apesar de ser possível a pessoa ter um contato com seres espirituais através do transe que ali você fica bala 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 rele 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 daqui a pouco tu está falando mesmo em línguas na verdade tu está atraindo como se fosse uma vibração mas há necessidade de fazermos dessa forma será que a gente precisa gritar para que alguma entidade de luz possa nos ouvir não não há necessidade você pode fechar os seus olhos concentrar limpar sua mente e automáticamente estar conectado com tudo e você vai atrair coisas mais equilibradas com certeza de mais luz os próprios seres de luz vão entrar em contato com vocês através dessa forma porque você está ali no transe bala 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 bilibili bilibili é, está rindo aí você em casa está rindo agora mas é verdade você está se ligando aquela vibração de que? aaaaaa tudo aquilo que é desequilibrado gente não é da luz isso que eu quero deixar bem claro tem quais as raças por exemplo que estariam infiltradas nas igrejas eu já tive algumas projeções dentro da igreja universal onde eu já visualizei tem um vídeo no meu canal Leandro Mactube falando sobre os magos negros onde eu já visualizei magos negros juntamente com os outros seres rictianos e outros seres negativos trabalhando por trás de toda aquela organização aquela máfia do dinheiro tá? eu estou dizendo aqui dando um ênfase mais às igrejas porque foi onde eu passei mais tempo e visualizava certos tipos de fenômenos acontecendo mas você fica limitado a questionar porque toda vez que você está dentro de uma religião dessa que é muito rigorosa em questão do questionamento você sente medo de questionar e esse é o grande perigo porque nós temos que questionar tudo e sempre porque a única verdade que nós podemos ter como verdadeira mesmo ter a certeza que aquilo ali não é manipulado é a certeza que você sente dentro de si é o nosso filtro é o nosso coração é a nossa percepção é a nossa mediunidade não é mestre não é guru não é pastor não é pai de santo que vai dizer pra você o que você deve estudar o que você deve acreditar o que você não deve acreditar assim como eu estou dizendo passando essa mensagem pra vocês aqui não não levem tudo como verdade vocês tem o direito de filtrar e acreditar ou não naquilo que eu estou falando agora entendeu cabe a vocês fazer um filtro pra poder não ser enganados pelo que falam e sim você tirar sua certeza dentro do seu conhecimento eu passei muito tempo na ignorância presa à religião a religião tem a sua importância mas também vai passar já falei isso outras vezes isso está ligado também com a transição planetária com a mudança da frequência com a chegada do novo comando planetário isso é uma fase que nós estamos passando agora de mudança mesmo e se não houver questionamentos em relação ao que veio acontecendo até hoje a gente vai cada vez mais atrasar a nossa evolução isso é muito importante e eu fico muito feliz em saber que não estou sozinho dentro desse contexto de mudança de ter tantos irmãos que estão vindo agora pra a verdadeira liberdade que é você questionar é você buscar e saber que tem muitas coisas pra nós estudarmos não ficarmos presos àquilo que nós ouvimos não existe essa condenação eterna essa história do inferno você que está me ouvindo que é evangélico eu vou compartilhar isso aqui em grupos evangélicos também não se sinta ofendido eu me sentia muito ofendido quando alguém tentava me dar alguma luz a respeito de assuntos que hoje em dia pra mim são comuns mas naquela época eu não compreendia não aceitava achava absurdo achava heresia achava que era o inimigo como a gente chama o demônio tentando ludibriar minha mente pra poder me desviar do caminho do senhor o que a religião nada mais e nada menos quer somente controlada por esses seres negativos que você fique preso ali limitado e nunca questione vocês acreditam que a lavagem cerebral feita por esses seres que conduzem esses pastores e bispos é tão grande que eles usam de forma de persuasão que vocês não tem noção pessoas que muitas das vezes saem da igreja elas ficam com aquele receio de ir pro inferno até o final da sua vida muitas das vezes nem querendo conversar com ninguém sobre religião eles ficam totalmente assim à parte de tocar em assuntos relacionados à igreja eu tenho colegas que são assim que foram frequentar a igreja hoje em dia não são da igreja e bebem e não querem falar mas quando houve o assunto eles ficam temerosos saem da mesa onde a gente estiver conversando não querem participar da resenha porque se sentem culpados por terem saído do movimento isso é um perigo muito grande é isso que nós temos que mudar tá e muitos seres de luz também passar isso pra vocês se manifestam em sonhos pra essas pessoas indo à igreja como eu já disse o pessoal vai muito pela aparência gente isso aí também tem que cair por terra tá se você sonhar com ser grey aquilo ali pra você você sendo um evangélico é um demônio tá aí se vier um pleiadiano você vai associar um anjo e vai achar que é bonzinho nem tudo que reluz é ouro lembra disso aí e é verdade é uma das maiores máximas nem tudo que reluz é ouro se você fosse guiar pelas aparências nesse mundo de ilusão maia é uma ilusão muito grande e mais fácil você conseguir enganar manipular prender pessoas com a voz mansa com a beleza vocês estão entendendo não que todo mundo que fale mansa é bonitinho é das trevas tá tô dizendo que eles usam de formas muito ardilosas muito sutis pra poder manipular você entra dentro do movimento desse aí esses seres que são muito inteligentes principalmente aos magos negros dentro dessas igrejas que só falam da prosperidade só falam que você tem que ir no culto segunda-feira e você tem que doar o seu carro você tem que doar a sua casa e você vai se guiar muitas das vezes por ter o desespero que você vê um testemunho na televisão você vai levar aquilo como verdade que você não vê mais solução pra sua vida e eles sabem disso é aquela lei de procura como é que é lei de compra e oferta não meu Deus vocês vão saber o que eu tô falando aí me fugiu a mente aqui agora mas se tem alguém pra comprar tem que ter alguém pra vender então se tem alguém pra tirar o dinheiro tem alguém pra dar o dinheiro vai ter alguém pra tirar o dinheiro e é isso que eles fazem com as pessoas e usam a mídia e o próprio dinheiro pra continuar fazendo com que esse império maligno manipulador que muitas das vezes faz até bem pra algumas pessoas porque elas bem entre aspas que eu digo assim que não faz mal ah mas você vai questionando uma pessoa que vai pra igreja por exemplo se tiver um questionamento desse não tô questionando isso tá eu tenho pessoas que são da minha família que são do movimento a pessoa deixou de beber deixou de cheirar deixou de de fazer um monte de coisa errada mas ficou preso a acreditar num livro controlado por seres negativos que aprisionaram muitas pessoas que segundo a própria esse próprio livro era assim necessário matar inocentes pra dar o prazer de um deus que necessita de ego que não é um deus tá que é conhecido hoje em dia abertamente aí como um extraterrestre manipulador apesar de ter o seu poder tá não é porque eles são negativos que eles são fracos não eles são negativos e tem poder mas até onde você dá poder pra eles quando você questiona você busca e pratica eles já perdem a força mas é uma fórmula mágica que você vai descobrir isso agora eu sou espiritualista esses seres negativos não vão mais causar nenhum mal na minha vida não a máxima vão usar a máxima da própria igreja é orar e vigiai o tempo inteiro enquanto se puder ter lucidez tem que ter os ataques são diários tem que estar protegido tem que fazer prece tem que fazer banho tem que fazer manta tem que fazer implantação de disco solar tem que fazer caridade tem que ter ação vão usar mais uma máxima a fé sem obras é morta se você quer acreditar que você pode fazer o bem faça o bem se você se acomodar e ficar só na questão de obter o conhecimento e não colocar em prática nada não estou dizendo para você ser um bitolado nem um eremita mas colocar o mínimo possível desse conhecimento em prática você está ganhando muito consigo mesmo tá que a espiritualidade o interesse é salvar a si próprio outra da igreja tem que eu fale outra para vocês entenderem como eu não sou contra o movimento o que adianta você salvar o mundo se você não salvar a si mesmo reflita no que eu falei agora o que adianta você ter conhecimento que a bíblia mente que os seres restantes estão na igreja que tem reptiliano por trás disso que há manipulação de seres magos negros por trás de bispos e pastores de igrejas que falam na televisão que estão levando você para o céu e na verdade estão ali usurpando e sugando da sua fé da sua ignorância da sua necessidade e que adianta você ter conhecimento de inúmeros livros assistir inúmeras palestras de vídeo no youtube e você não colocar em prática isso quer dizer que agora é a hora de compartilharmos essas informações porque nós temos ainda esse direito de questionar e ajudarmos a abrir a mente das pessoas não trazermos elas para montar uma nova religião o intuito do nosso trabalho quem trabalha com a luz não é criar dos seitas religiões não é esse o intuito o intuito é a libertação consciencial para o momento de transição planetária que é agora se você acredita que você vai para o céu que está ouvindo aí isso está muito ligado às pessoas que eu vou compartilhar saiba que você pode ir para o céu o céu é um estado de consciência assim como o inferno o inferno ele existe dentro da mente daquela pessoa que não está em paz daquela pessoa que não está que está presa que não está liberta quem pode te salvar é um pastor Jesus pode te salvar Jesus pode te salvar você tem que ser Jesus para se salvar aonde está Jesus agora está no seu coração está no meu coração ele está a porta estou fazendo essas analogias porque são necessárias isso está a porta então abre a porta do seu coração o verdadeiro Cristo seja Cristo não se deixe influenciar questione sempre as informações que são passadas como a verdade e não tenha medo de buscar ela porque você está buscando algo que é bom a verdade não tem hora nem data nem lugar para ser dita ela é a verdade então agradecer a vocês o programa de hoje tá e vou fazer a parte 2 falando sobre os extraterrestres e os espíritos na próxima semana eu acredito que vocês já vão estar vendo a minha carinha bonita aqui do Fofuxo Mactube a luta continua agradeço ao Dorin a Karen a equipe do pessoal do Galática a vocês inscritos no meu canal Leandro Mactube vocês dos grupos do grupo Mactube cósmico do grupo Ponte Aérea agradecer também o nosso amigo que deu uma entrevista para mim agora na última semana que é o Alcione Jacomiti que ficou de voltar para gravarmos o Paradigma Quântico frente ao Paradigma extraterrestre que provavelmente futuramente quem sabe nós podemos trazer também aqui na TV Galática tá bom galera e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um número para vocês entrarem e se quiserem colaborar com a campanha do pós-operatório da Viviane Dunga para a sua recuperação qualquer doação qualquer valor será bem recebido para a gente poder salvar a nossa amiga de luz que está passando por uma batalha muito ferrenha mas nós somos mais do que vencedores porque somos da luz gratidão paz e luz a todos vocês e até o próximo programa aqui na TV Galática muita luz gente namastê